Fala ai pessoal do Youtube Então o que que a gente ta falando André de GTA 2 Bom Neste vídeo não é um vídeo muito Não é um vídeo bem diferente E tipo É um vídeo Mais ou menos ai Vou fazer ai um vídeo ai Basicamente mais para divulgar Tipo o canal para divulgar Mais o meu canal secundário Isso porque eu acabei de terminar Uma série ai que eu fiz no canal secundário Uma série Na verdade acabei não Eu já havia terminado Há bastante tempo atrás Porém só agora que eu decidi trazer esse vídeo Bom eu havia terminado Uma série ai do Aceto Force Esse ai Na verdade é só de batalha de carros E decidi Basicamente trazer um vídeo Mostrando Uma coisa Diferente ai Para divulgar um pouco aquela série Também Uma coisa que eu também estou fazendo Também Uma coisa ai que eu também estou Fazendo Bom Antes sim Então eu vou mostrar Aqui Olha só o que eu estou fazendo Aqui tipo uma coleção Estou fazendo uma coleção Desses carrinhos ai Pequenos ai Tipo esses Hot Wheels ai da vida Alguns são e outros não Mas na verdade São carros de verdade Eu vou até Apresentar ai alguns carros ai Para vocês ai Seis ai Seis ai Tipo Eu 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 vi essa coisa Essa característica ai Tipo No canal do Exetriz ai Que é um canal muito foda ai Ele que tem uma coleção Bem grande Mas isso Vai dentro Porque ele ganhou muito Assim Por uma época Pequenos Alguns Eu tenho Bastante Alguns que eu consegui Recuperar E aqui Tipo Há bastante tempo E agora Alguns são mais Bem recentes Sim Primeiro Vou estar mostrando aqui Os E pode ver que Eu fiz Estudio Car Collection Que é baseado naqueles estúdios De coleção de carros Assim Eu dividi em categorias Super carros Esportes Carros esportivos Clássicos Já carros antigos E Mixed Other Que é um Uma categoria Para carros Carros diferentes Desses dai Sendo SUVs Compactos 4x4 Esses carros Esses carros Eu não coleciono Carrinhos Carros Tipo Que não existem Na vida real Apenas carros De Marca Aí Como se fosse uma coleção De um multibilionário Aí Que Como se eu saque com Só que aqui É simplificado Que se fosse multibilionário Teria essa coleção Aí E com carros De verdade Mesmo Vamos começar Tem o primeiro Que já ta O próximo Que é um Jaguar XJ220 Aqui ta uma Lamborghini Minha Aventador Também Muito boa Também E aqui ta um Viper Viper GT2 Uma versão Mais ou menos Para corridos 98 Do lado Dentro tem um Aston Martin Vanquish Esse daqui Esse daqui é da Hot Wheels Esse daqui é da Mais Também Ah Aqui é a Mercedes 3 Ali são da Mais Esqueci de dizer Tem os 3 super carros No caso É a Mercedes 3 E aqui Temos um Dó De Concept Car Esse carro Que nunca foi lançado Na vida real É apenas um conceito Mas Para quem jogou Gran Turismo i2 No PS1 Deve se lembrar Muito bem dele Era um carro É um carro bom Para se começar Realmente E aqui De um lado Temos Um Ford Esse daqui É um Mustang Mas esse daqui É o Shelby GT350R Esse daqui Se não me engano Adquiri hoje mesmo Realmente Eu adquiri dois Hoje mesmo Assim Também Muito da hora Também Esse carrinho aqui E aqui De um lado Temos um outro Mustang Que esse daqui É um Mustang GT normal Normal Enquanto esse daqui É da Da Shelby E esse daqui É normal E aqui Temos outro Que eu adquiri Recentemente Hoje mesmo Foi o Esse carrinho aqui Que é o Dodge Challenger Hellcat É um Hellcat Chegar um pouco perto Olha só É um Hellcat Mesmo Esqueci de mostrar a pintura Também De um lado De algumas pinturas Aqui são dois carros Que eu já tenho Bastante tempo Como vocês podem ver Muito tempo Esse daqui Esse daqui É o Ferrari 599 GTB Fiorano Esse daqui É um amarelo Claro que eu modificava Eu ficava Fazendo o mais chunado possível Assim Botava aquelas massinhas de modelar No carro E aqui Também Um outro Antigo aqui Que é o Porsche 911 GT3 RS Também Muito Daorinha Também Esse carro Tem pintura Também E agora Eu ainda Não tenho nenhum Mixed Order Esse daqui Talvez eu compre Assim Alguns Quando eu Completar Parte dessas categorias Aqui E agora Vamos aos clássicos Que também Temos três Atenas Nos clássicos Eu tenho dois Aqui que faz Tempo Que eu tenho Já Pode ver Que eu até Modificava Eu botava Aerofong De drag Isso daqui É meio que Uma imitação De um blower Que fica um Pra fora Assim Mas o que Temos aqui Uma pintura Que é um pontinho GTO Clássico Da década De 60 Um GTO 65 Esse Também Muito Daorinha Também E aqui Temos um Dodge Charger Esse daqui É um Dodge Charger 500 Pode ver Que ele também Tem uma espécie De vinil E um aerofong Que eu colei Em cima Esses daqui São os da Hot Wheels Parte dos caras Eu mostrei São os da Hot Wheels E aqui O Esse carro Aqui é um carro Da década de 50 Ele na verdade É o Studbaker Starliner Da década de 50 Esse carro Aqui ele Não é da Hot Wheels Da Mais Tudo também Mas Ele Tem uma aparência Um tanto quanto Simplificada Na miniatura Mas é bem nervosinho Também Bem top Esse carro Achei muito Daorinha mesmo Mas Bom Aqui então Está A Começão Ali Eu vou Trazer alguns Vídeos atualizados Também Vamos fazer Edições mais novas Então Falou pessoal Se inscreva no meu canal No meu canal secundário Também E Falou então pessoal Até o próximo vídeo Então E fui Tchau